Este é o seu sucesso, o programa que traz pessoas de sucesso para tornar você uma pessoa de sucesso. E já comece me seguindo aí no arroba Rosette Silva. E gente, hoje nós vamos falar com ela, que é formada em Ciências Contábeis e Direito pelo Centro Universitário SESMAC, especialista em gestão de micro e pequenas empresas, contabilidade avançada e direito administrativo constitucional. Ela também trabalhou aqui no SEBRAE Arapiraca como gerente adjunta. Ela é mãe, casada com nosso amigo Chico Azevedo e tem uma velocidade, uma criatividade. Olha, o termômetro dela é lá em cima. Ela é uma amiga querida aqui de muito tempo de Arapiraca. Seja muito bem-vinda, viu Zélia? Ela também foi, deixa eu falar aqui, não posso esquecer, presidente da Pestalozzi. Hoje, ela abriu mão de ser presidente da Pestalozzi, pois já está ocupando uma cadeira super importante, que é como secretária de Desenvolvimento Econômico e de Turismo da nossa Arapiraca. Zélia Azevedo, seja bem-vinda nesta tarde maravilhosa, onde vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho aqui e saber quais são as ideias dessa maravilhosa aqui com relação ao nosso desenvolvimento econômico. É isso mesmo, estou muito satisfeita e feliz pelo convite, viu Rosete? Seu programa realmente é um sucesso. Obrigada. Então, já vamos começar fazendo assim uma perguntinha. Zélia, você agora já chegou, você já se instalou, já está aqui assumindo aqui um grande desafio. Parabéns pela coragem e pela dinâmica que você tem. Fala aí com relação à secretaria, o que a gente pode esperar do nosso desenvolvimento? Então, o desenvolvimento econômico de Arapiraca tem sua base na cultura do fumo e, por muito tempo, ele impulsionou toda essa riqueza, favorecendo bastante. E, a partir daí, a gente tem um fortalecimento também do comércio local, considerando que Arapiraca abastece uma região. E, como um centro atrativo, ela converge para cá várias pessoas, consumidoras da região que vêm, notadamente, buscar se abastecer aqui em Arapiraca. E isso, cada dia mais, foi se fortalecendo. Mas que, nos últimos tempos, a gente tem visto também uma ascensão do setor do serviço. O serviço tem sido realmente uma crescente nos últimos anos. E Arapiraca vem se consolidando como um polo de educação. Temos várias universidades. Temos aí a UFAO, a Universidade Estadual de Alagoas, o Nopar, a Uninação, entre tantas outras que já se instalaram. E também, alguns cursos técnicos. Temos o IFAO, além de algumas escolas particulares que estão aí já trabalhando há bastante tempo, convergindo para cá, alunos e professores de várias regiões. E isso é muito bom, porque a gente trabalha uma consciência crítica, forma bons profissionais. A Universidade Federal, aliás, as universidades estão de parabéns. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com alguns alunos estagiários lá da UFAO. E tem sido uma grande satisfação poder perceber como esses alunos estão saindo com uma visão crítica, uma formação fantástica. E é importante, porque isso melhora cada dia mais a qualificação de mão de obra que a gente está levando para esse mercado. Recentemente, também, a gente tem aí nessa vertente do turismo é uma expectativa grande de poder atrair eventos grandes para a Arapiraca, fortalecendo a cadeia do turismo, que é bem abrangente, uma cadeia que promove desde o restaurante, os souvenirs, o artesanato, até a rede hoteleira. Então, é muito importante para a Arapiraca que a gente possa estar aí fortalecendo a cadeia do turismo, de negócio, e com alguns, recentemente, também, se fortalecendo no turismo religioso. Quando você fala, Zélia, com relação a essa parte do turismo, que é uma coisa muito interessante, primeiro porque a Arapiraca realmente é o turismo de negócio. Aí você já está dizendo aí que tem uma vertente bacana, que seria o turismo religioso. Então, dentro do que vai ser feito, está sendo proposto para acontecer, pode linkar aí algumas ações com relação ao que Centro de Convenções, que a gente ouviu muito falar, foi conversado sobre isso, tem essas possibilidades e o que mais? Então, o Centro de Convenções, nós já estamos dando andamento no processo de licitação das obras, é uma realidade. Acreditamos que, ao final de 2020, esse Centro já esteja sendo concluído. Para nós, é um motivo de grande satisfação, porque ele certamente será um atrativo importante para a realização de grandes eventos. Nós temos também, sendo estruturado, estamos trabalhando na infraestrutura do acesso ao Morro Santo, e pretendemos construir ali um mirante para que o empresário, as pessoas, o turista que vem aqui para a região, ele possa ter essa estrutura do turismo religioso toda pronta para ser um receptivo, para que as pessoas tenham esse atrativo e possam contemplar tanto a sua religiosidade como, de lá de cima, a gente vê a Arapiraca como um todo. É um mirante bem bacana, que nós estamos aí a pleno vapor. Estamos também concluindo o mapeamento das atividades turísticas para encaminhar para o Ministério do Turismo e também fortalecendo a governança regional para que a gente possa construir os atrativos turísticos de forma regionalizada, de forma integrada. Então, isso tudo já está em andamento. Nós já estamos aí trabalhando também uma parceria com a Secretaria de Cultura, onde nós pretendemos realizar um São João bem bacana para atrair para cá pessoas da região. A gente sabe que o turista mobiliza toda uma cadeia e o setor de comércio, restaurantes. De alguma forma, eles são impactados. E puxando um pouquinho aqui para os grupos produtivos, vocês sabem que uma das minhas paixões é trabalhar os grupos produtivos. Então, me fale um pouquinho sobre a questão da Feira Livre, modernização da Feira Livre. Como é que isso vai funcionar, exatamente? Então, pretendemos trabalhar um programa de modernização das Feiras Livres, trabalhar estruturando melhor a imagem da feira, divulgando bem as feiras. Nós temos aqui 14 feiras de bairros, onde se movimentam várias pessoas circulando ali naquelas feiras. E as feiras sempre foram e sempre serão espaços de convergência de pessoas e turistas. Temos muitos turistas que vêm conhecer a originalidade do local. E a feira em Arapiraca teve seu papel muito importante no crescimento, no fortalecimento da economia. Isso a gente precisa dar uma atenção, cuidar melhor, para que também a feira esteja incluída no roteiro turístico. Então, nós pretendemos, sim, trabalhar bastante para que a nossa feira seja uma atração para que as pessoas que venham de fora venham conhecer também a estrutura dessas feiras e pretendemos também fazer uma melhoria, uma modernizada naquele mercado público. Muito bom. Fico feliz, feliz pelos feirantes, feliz pelos grupos produtivos. E eu sei que para se acontecer várias coisas, como você pontuou aí, muito bem, tem coisas muito bacanas para serem construídas e serem realizadas em Arapiraca. Existem vários, vamos dizer assim, vários degraus que têm que ser superados. Cada dia superar um, superar um, passar outro. Fala um pouquinho, Zaila, explique sobre a lei de incentivo. O que isso tem a ver diretamente com a realização de alguns pontos que você colocou aqui? A lei de incentivos é uma diretriz para que a gente possa ter um ordenamento e ela está, nesse momento, tramitando na Câmara e nós precisamos muito do apoio dos vereadores para que essa lei seja aprovada. Ela é uma lei que rege toda a estrutura econômica da nossa cidade, importantíssima para a atração de novos investidores, para o regulamento das empresas de toda a infraestrutura empresarial e econômica do nosso município. Portanto, é importantíssimo que a gente tenha essa lei aprovada e ela já está tramitando lá na Câmara Municipal e a gente espera que nossos nobres vereadores tenham a sensibilidade e a presteza de ter uma atenção maior para que a gente possa já convidar pessoas, investidores de todas as áreas para vir se instalar aqui no nosso município, onde a gente pretende promover e trabalhar muito no sentido de tornar um ambiente atrativo para grandes empresas que queiram se instalar aqui na região. Inclusive, nós temos aqui em Arapiraca também se consolidando todo o ecossistema da área de saúde, onde essa área de saúde é uma cadeia muito forte. A gente tem aqui na Macro 2, a Arapiraca, ela abastece 45 municípios da região. Então, convergem para cá pessoas que buscam serem atendidas nas suas necessidades de saúde. Nós temos vários hospitais aí já despontando como referência. A gente tem o hospital regional como referência na cirurgia facial. Nós temos o hospital chama com o Instituto de Oncologia. Temos o hospital também de traumatologia. Então, é uma cadeira muito forte, uma cadeia muito forte. E a gente tem que promover políticas de incentivo e fortalecimento para que essa cadeia cada dia mais se consolide, se fortaleça. E, assim, nós estamos nesse momento mapeando essa cadeia para conhecer ainda melhor e poder, com base em números, a gente desenvolver estratégias de fortalecimento e atratividade de empresas de todo o Brasil para que a gente ofereça condições de incentivo para essas empresas se instalarem aqui na nossa região. Então, quer dizer, Zélia, que com relação a essa cadeia, vamos chamar a cadeia da saúde? Então, existe uma ideia, né? A partir de você, uma ideia de dar uma atenção especial para que esse grupo possa crescer e vir mais investidores de fora para cá? Sem dúvida. Estamos aí, já nesse momento, indo visitar a Feira Internacional Hospitalar em São Paulo, já para prospectar empresas, verificar o que há de novo nessa área. Nós temos a intenção de fortalecer a cadeia da saúde e também implantar aqui um instituto de pesquisa e inovação na área de saúde. Estamos nos articulando aí com o Ministério de Ciência e Tecnologia. É importante que os nossos alunos já saiam da universidade já com esse perfil de pesquisador e para contribuir, sobretudo, com a melhoria e o avanço tecnológico necessário para que a gente tenha essa expertise implantada aqui na nossa cidade, em Arapiraca, porque a gente tem na universidade, na UFAO, curso de informática. Temos o UFAO também com curso de informática. E várias escolas, tanto estaduais como municipais, também oferecendo curso de robótica, alunos se destacando nessa área. Então, assim, a tecnologia é um caminho sem volta. As empresas precisam se atualizar cada dia mais. E a tecnologia é imperativa. A gente precisa desenvolver conhecimentos nessa área. precisamos atrair cursos de tecnologias ainda mais avançados. E, nesse momento, nós estamos... A equipe da secretaria está focada em elaborar um grande projeto de capacitação nas mais diversas áreas. A gente pretende atrair, em parceria com os S, SEBRAE, SENAC, SENAR, vários cursos de melhorias para a qualificação da mão de obra. Ontem mesmo, nós tivemos uma reunião muito importante com o presidente, o superintendente do SENAI, da Federação das Indústrias. Tivemos também com o presidente do SEBRAE, onde a gente já tem a intenção de fortalecer ainda mais nas nossas parcerias, onde o presidente Dr. Zezinho Nogueira falava da importância do centro que foi construído aqui, do Sistema SENAR. E a gente precisa atrair ainda mais cursos na área de novas tecnologias, porque nós temos aí empresas grandes, temos uma se instalando em Arapiraca, e com uma exigência altíssima de mão de obra mais qualificada. Então, a exemplo da Mineradora Vale, que é uma empresa multinacional que está chegando, ela vai ofertar mil vagas de empregos aqui na região, e, para isso, a gente já está mapeando as necessidades, dentre outras empresas que todos os dias nos procuram através do SINE. Nós temos lá no SINE muitas pessoas buscando emprego. Hoje, nós temos um banco de informação, um banco de dados de 42 mil pessoas. São muitas pessoas buscando empregos, mas a gente tem ainda dificuldade de encontrar, atender à necessidade da demanda qualificada para o mercado. E essas pessoas precisam entender que, cada dia a mais, elas precisam buscar qualificação, precisam ter um olhar para esse mercado mais exigente, um consumidor mais exigente. E é importantíssimo que a gente busque a indústria 4.0, que é estudar a questão da internet das coisas, saber que a internet está mudando muito, impactando bastante no costume das pessoas. E, isso, a gente tem que planejar ações, atividades e oferta de oportunidades para esse mercado, que é tão dinâmico, diverso e que se transforma todos os dias. A gente vê muita gente procurando emprego. E também a gente percebe que o emprego já não é mais aquele emprego de antigamente. Há uma mudança bem, eu diria dramática, porque há um descompasso entre o que a empresa quer, entre o que as pessoas que estão procurando emprego querem. E a gente precisa alinhar um pouco esse discurso, essa prática, porque, na verdade, nós temos aí as gerações C, X, Y, Z. Os jovens que estão entrando no mercado, eles têm um desejo, uma necessidade de trabalhar menos e ganhar mais. Eles buscam qualidade de vida, eles querem ter a possibilidade não só de trabalhar, mas ter prazer de ter mais chance para estudar, ter mais tempo para curtir sua família. Já as pessoas que estão aí nessa fase intermediária, nós temos pessoas que querem já se preparar para uma aposentadoria, uma tranquilidade. Então, elas ficam buscando, se preparando, buscando alternativas para que elas possam, quando se aposentar, ter mais uma tranquilidade. E o sistema aí da Previdência não está muito favorável. E aí a gente tem que pensar que mundo é esse, para onde é que a gente está indo. E os aposentados que querem retornar para o mercado de trabalho, já na sua fase de maturidade, eles querem um trabalho que lhes ofereçam uma ocupação, com prazer, uma coisa mais prazerosa, que eles possam fazer isso também como alternativa de ocupação de seu tempo. Então, percebam que o mundo mudou, a tecnologia tem um impacto muito grande. A gente vê todos os dias surgindo novas alternativas. Nós pretendemos, nesse projeto aí, do Instituto de Inovação Tecnológica, a gente trazer incentivo para as startups, aceleradoras de empresas, a gente precisa trabalhar com incubadora de empresas. pretendemos também incentivar a criação de software. Então, são muitos projetos que nós estamos, assim, nesse momento, viabilizando o recurso via emenda parlamentar. Estamos aí com uma equipe já buscando a estruturação desses projetos, conhecendo melhor, buscando informações, para que a gente, enfim, possa dar um impulso nessa área econômica de Arapiraca. Muito bom. Nossa, é muita informação. A gente tem que combinar de, pelo menos, uma vez no mês, trazer todas essas informações da secretaria e passar para o público, porque são informações muito importantes e que agora a gente vai ter aí um leque, um leque de informação. Agora, Zélia, é só para a gente fechar aqui o nosso primeiro bloco. Conta aqui para todo mundo, qual é o seu sucesso? O seu sucesso é a alegria de viver, gostar de trabalhar, ter uma família bacana e viver a vida com tranquilidade, sem muita expectativa. Eu gosto muito da vida e sou feliz. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Agradeço a vocês, Zélia, por estar aqui, por dar o seu tempo, que está super precioso nessa correria. Vocês viram aí a velocidade que ela está falando, hein? Muito obrigada pela oportunidade. Gente, e vamos marcar outro dia, porque até eu fiquei muito curiosa sobre outras situações que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Vamos dançar um grande forró, pelo que ela está falando. Vai ter forró aí nos quatro cantos de Arapiraca para a gente dançar. E logo depois do intervalo comercial, gente, nós vamos passar tudo sobre a palestra para valer. Ela aconteceu na semana retrasada, nós passamos alguma coisinha na semana passada e hoje nós vamos passar toda a reportagem. O programa Seu Sucesso participou, esteve lá com pessoas incríveis e você também merece. Então, daqui a pouquinho, fica aí, né? Não sai daí, não. A gente volta com mais Seu Sucesso. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com uma internet Wi-Fi, que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra ótica que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família, com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso Cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias de colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O Único Flocão. Com selo da Associação Nacional de Diabetes. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. Estamos de volta aqui com o seu sucesso, agora para o nosso segundo bloco. Gente, mas antes disso, gostaria de agradecer os nossos parceiros, JF Móveis. Vamos agradecer aqui a nossa grande Aretuza Modas, que está sempre conosco. e o arquiteto Rafael Brandão, que está nos apoiando para construir o nosso novo cenário. E nós temos o nosso patrocinador também, que é do Grupo Coringa. Eu já estou aqui com o meu flocão. Gente, estou comendo tanto flocão, está uma delícia. A minha família toda adora. A gente come o flocão de manhã e à noite, muitas vezes. E a nossa convidada, que acabou de sair também, já levou o seu brinde, já levou o seu flocão com ela. Então, não perca. E nós vamos chamar um comercialzinho aí e passar o comercial do Coringa aí para vocês, falando do Fibra, do Flocão Fibras. Para algumas pessoas, é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão. Conselho da Associação Nacional de Diabetes. E agora, gente, vocês vão fazer uma viagem comigo muito legal. Nós vamos ter a oportunidade de assistir um pouco do que aconteceu na palestra Pra Valer, uma palestra que foi realizada pela Análise Contábil, a nossa parceira e grande empresária, Neuzete Domingos. Então, assistam comigo agora a matéria completa sobre esse grande evento. O programa Seu Sucesso teve o prazer de participar aqui do projeto Pra Valer, um projeto realizado pela Análise Contábil na pessoa de Neuzete Domingos. Ela que é uma grande empreendedora. Gente, e o Gustavo Freire veio falar exclusivamente para o público de Arapiraca sobre os 10 erros da liderança. Segundo erro mais comum dos líderes, não ter tempo para a equipe. Alguém conhece líder que não tem tempo para a equipe? Tem uns corajosos aí, os outros estão só na cabeça. Muitos líderes se envolvem em projetos e esquecem de ter, de se convivizar um tempo na agenda para atender as pessoas. Existem uma das grandes necessidades do ser humano é ser ouvido. Existem quatro livros de escuta. O primeiro livro de escuta é aquele nível que a pessoa completamente ignora você. Alguma vez na vida de vocês, você falou com alguém e ela ignorou você completamente. Alguém passou por isso ou foi só eu? Ok. E aí, como é que você se sente? Segundo nível de escuta, a pessoa escuta partes da conversa. Ela só escuta o que é interessante para ela. Nem olha para você. Terceiro nível de escuta. Terceiro nível de escuta é a escuta concentrada. Essa é a escuta que a gente está tendo aqui. Todo mundo ouvindo, é galho observando, retendo informação. Quarto nível de escuta, ouvir na essência. Ouvir colocando-se no lugar do outro. Isso é ouvir. Então, as pessoas têm a necessidade de serem ouvidas. Como foi incrível. E o mais incrível ainda foi poder entrevistar ele diretamente do camarim, Gustavo Freire. Boa noite, Rosete. Boa noite, TV Ops. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. E muitas vezes, todas as vezes que nós vamos comprar qualquer coisa, a gente sempre precisa, a gente sempre compra alguma coisa para solucionar algum problema. Então, esse é o objetivo da palestra hoje. Se nós precisamos aprender sobre liderança, que tal aprendermos, então, quais são os dez principais erros para que a gente não os cometam? O Confúcio dizia que existem três formas de você aprender. A primeira é através da reflexão. Nesse momento de hoje, através da minha palestra, da palestra do Maurício, as pessoas terão a oportunidade, Rosete, de fazer reflexão. E essa é a forma mais nobre de aprender. A segunda forma de aprender é a imitação. Você vê outra pessoa fazendo, você faz a mesma coisa, mas é talvez a forma mais pobre de aprender. E a terceira forma de aprender é através da experiência. Muitas pessoas dizem que os erros, que a experiência, eles dão o nome experiência aos erros da vida dele. Então, será que nós temos que esperar passar pela experiência para cometer os erros? Ou a gente pode aprender agora e solucionar eles. Então, essa é a minha proposta para a palestra de hoje à noite. E neste evento maravilhoso, estou aqui com o Maurício Lousada. Ele que é palestrante e veio diretamente de São Paulo pela primeira vez aqui em Arapiraca para falar um pouco sobre a nossa caverna interior. Primeiro, é um grande prazer, Rosete Silva, estar com você aqui no seu sucesso. É uma grande honra. Obrigado pela oportunidade. A palestra Para Valer é inspirada numa história real quando eu e a minha equipe ficamos perdidos dentro de uma caverna por 44 horas em 1998. E nessa experiência difícil, eu aprendi lições de foco, superação, resiliência, trabalho em equipe, análise de risco. Aprendi tanta coisa que a gente pode usar no mundo dos negócios que essa palestra acabou trazendo todos esses conceitos para os empresários. Então, hoje aqui em Arapiraca, para mim é uma grande honra poder trazer para as pessoas que trabalham, que são líderes ou que são empresários essa história, poder compartilhar para que eles possam usar também no seu dia a dia e que assim possam fazer dos seus negócios e da sua vida uma vida para valer. Eu costumo usar um conceito chamado palestra 3D que é imergir as pessoas dentro do conceito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse auditório em uma caverna, nós vamos apagar todas as luzes e eu vou convidar essas pessoas a irem para dentro da caverna, dentro comigo. E lá nós vamos fazer algumas reflexões sobre a vida profissional, mas também sobre a vida pessoal. Ninguém consegue ser um empresário de sucesso, a gente fala muito sobre o seu sucesso, mas o seu sucesso só existe não se você conseguir acumular dinheiro, ele não existe só se você for uma pessoa respeitada na cidade, o seu sucesso está muito relacionado também a como você vive a tua vida, o quanto você dá de atenção para as pessoas que você ama. Eu não consigo conceber uma pessoa de sucesso que tenha muito dinheiro, que tenha uma excelente posição, mas não consiga no final do dia olhar para o seu filho e perguntar, filho, como é que foi a escola hoje? O sucesso está relacionado em você dar um beijo de boa noite na sua esposa, está relacionado em você viver as pequenas coisas da vida, porque tudo que a gente constrói no fundo tem como essência, a gente está de volta com as pessoas que a gente ama. E uma dessas cavernas tem um dos mais belos salões instalativos do mundo, nós queríamos visitar esse salão. Só que tem um problema, essa caverna, ela tem acesso restrito, para entrar lá tem que ter uma autorização especial. Nós pedimos autorização e a resposta veio com o carimbo vermelho. Vermelho é autorizado ou negado? É que para visitar aquele salão precisavam de dois espelhólogos com a experiência do Celso, e não tinha. Então nós pensamos, ah, negaram a nossa autorização, não tem problema, vamos entrar nessa caverna sem que ninguém saiba, coisa de gente bem inteligente, verdade, não é? Só que tinha um outro problema, a caverna, ela tinha um portão de ferro, um cadeado desse tamanho, como passar pelo cadeado. Simples. O Celso já tinha atuado como voluntário no parque, e na época ele fez uma cópia ilegal da chave. Olha que legal, a gente tinha a cópia ilegal da chave, tinha vontade de ir o carro, só faltava autorização, mas quem precisa de autorização quando tem o resto, não é? Não é verdade ou não é? E foi assim, meus amigos, que nós tomamos uma decisão. No sábado, nós fomos para o parque, nos hospedamos lá, na pousada da Diva, lá nós ficamos por uma noite, visitamos uma caverna bem simples, que não precisa de autorização, e no domingo, era segundo domingo de maio, dia das, nós disseríamos para a dona da pousada, dona Diva, a gente vai voltar para casa para almoçar com a mamãe, só que nós não voltamos para casa, às nove e meia, nós saímos da pousada, às nove e quarenta e cinco, nós acessamos o parque por uma estrada que não tinha fiscalização, às nove e cinquenta, nós estávamos camuflando o carro da Andressa com folhas de bananela. E às dez horas da manhã, eu ouvi um clique que mudaria para sempre a minha vida. A chave entrou no cadeado, ela nunca tinha sido testada, mas ela funcionou. Quando eu coloquei aquela chave, na verdade quem colocou foi o Celso, estava mais para trás, mas quando ele colocou aquela chave, virou, eu ouvi um clique, vocês podiam fazer um clique, olha que a gente vira a chave, vamos ver se vocês mandam bem de clique. Eu pus a chave e... Nossa, gente, foi um dos melhores cliques que eu já vi na minha vida. Foi bem demais. E aqui comigo, Lucielma Medeiros, uma das realizadoras desse evento, foi a ideia dela, junto com a Neuzete, de trazer esse palestrante incrível para brilhantar ainda mais a Arapiraca. Lucielma, fala aqui para a gente, para o nosso público, como é que foi essa ideia de trazer um evento para valer, né, com um nome assim tão forte? A gente terminou o evento do Maurício Lozada em Campinas e achamos muito interessante a forma dele interagir com o público e, tipo assim, ele encantou, porque um jeito empreendedor, a forma dele ter atenção e a humildade dele foi encantador. então a gente teve essa ideia de trazer ele e aí a Neuzete, comigo, vamos trazer o Maurício para a Arapiraca. Então, assim, como a gente está sempre em parceria, né, a análise, para mim, foi algo assim, inovador, porque a Neuzete, ela investe muito também no conhecimento não só dela, mas também dos clientes e, para mim, também é um prazer de ser cliente dela, porque, na verdade, cada dia ela tem feito com que a gente também cresça junto e alcance o mesmo sucesso que ela vem alcançando. Aqui comigo, o empresário Ricardo Ferro do restaurante Catolé, que veio também para beber desta água, para beber deste conhecimento chamado palestra, envolvendo principalmente liderança. E como é que está sendo para você participar de um evento como esse, Ricardo? Pois é, né, eu como empreendedor, eu acho fantástico essa ideia, né, trazer aqui para a Arapiraca e a gente sai daqui energizado, com novidades, com pensamento fluindo, né, e a criatividade, assim, no ar, né, isso é muito bom porque motiva a gente, né, a gente como empresário, como líder, né, de equipe, isso faz muito, deixa a gente muito satisfeito, muito feliz, né, e dizer assim, né, é uma força, é um reforço, é uma vitamina para a nossa luta, né, diária. E comigo, gente, Zezé, da Panificadora Brasília, desfrutando desse conhecimento, desse aprendizado fantástico aqui, com essa oportunidade de conhecer, palestrante incrível, diretamente de São Paulo aqui para a gente, Zezé, conta aí o que você está sentindo, como é que você veio parar aqui nesse evento. Boa noite a todos, é assim, um motivo muito importante, né, que a gente vive, né, logicamente, todos nós tivemos assim um dia grande, cansado, mas eu me sinto assim, totalmente renovada pelas palavras, né, e pelo assim, o entusiasmo, me sinto honrada em estar aqui, em poder participar de um evento como esse. E aqui comigo, gente, mais um empresário top de Arapiraca, ele que está sempre participando como parceiro de eventos como esse, com a sua presença, com as suas empresas como o Mundo Verde, como a Farmapele, e agora ele acabou de me contar que tem mais um produto que é o Mais Fit Food. Conta aí para a gente, Diago, qual é, assim, o desejo do empresário quando ele escuta tanta coisa e tanta informação bacana como você está escutando hoje nessa parceria? Boa noite a todos, assim, na verdade, o que é interessante é a gente escutar e aplicar, né, porque, assim, não adianta a gente ouvir tanta teoria e não colocar em prática, então o desejo é justamente pegar essas informações e aplicar no dia a dia da empresa, junto com a equipe de colaboradores que é importantíssimo. Gente, nós vamos falar agora com Neuzete Domingos, ela que foi a idealizadora junto com a outra entrevistada agora, que é o pessoal da Odonto Clube, de trazer esse projeto bacana, um projeto para valer, que com certeza veio com muita força. Conta aí para a gente, Neuzete, como é que surgiu essa ideia de trazer um projeto tão bacana para a Piraca? É, aconteceu no último congresso que nós fomos em São Paulo, né, eu levei uma comitiva de 35 pessoas e aí já era a terceira vez que eu assisti a palestra do Lousada, me encantei, eu me emocionava todas as vezes, por que não levar para a Piraca? Aí juntamente com o Luciano pensamos, planejamos e a palestra está aí, um sucesso, né, tem toda uma organização por trás, tem lista, ficou lista de gente esperando, né, querendo participar, mas infelizmente não teve como pelo espaço, mas o bom disso tudo é que nós podemos trazer outros tão bons quanto ele e fazer em um espaço bem maior para que todo mundo que queira participar possa ter o prazer de desfrutar todo esse conhecimento, né, então eu sempre estou pensando no algo a mais, então só o escritório de contabilidade já não me satisfazia mais, foi quando nós buscamos e criamos a análise gestão empresarial, que já hoje bombando aí, hoje a gente já está com a equipe bem maior do que o que nós começamos, estamos atendendo Sergipe, Arapiraca, Maceió, estamos aí com a Sanduba do Careca, enfim, a gente está maravilhado e assim, eu fico muito feliz de saber que quando as ideias vêm, a gente coloca no papel e faz com que elas saiam do papel. Ó gente, que pena, mas acabou, acabou uma noite que merecia não ser apenas uma noite, merecia ser duas, três, quatro noites, uma noite incrível, uma troca de informação, olha, Gustavo Freire deu um show falando dos dez erros da liderança que a gente comete sempre, precisa estar sempre lembrando, o Maurício nem se fala que ele contou um pouquinho, um pocão sobre a caverna interna e nós, o seu sucesso, não poderíamos deixar de estar participando de um evento tão incrível com a nossa querida Neuzete. e com certeza nos encontraremos em outras noites fantásticas como essa e até o próximo programa seu sucesso. Olha gente, viu que delícia, que maravilha, só tenho a agradecer, agradecer ao Maurício, agradecer ao nosso Gustavo Freire por ter dado a oportunidade de filmar um pouco do que eles fizeram, agradecer a Neuzete que é uma empresária visionária que está sempre pensando nas coisas boas para a Piraca e agradecer a você que nos acompanha, seja aqui pelo canal Deja TV Ops, seja pelas redes sociais, muito obrigada pela sua participação, fique com Deus e até o próximo seu sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho